Bem-vindos, nerds e tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. E, jovens, nós tivemos o melhor torneio de Cod Warzone até o momento. Nós tivemos o melhor de todos os torneios. A cada torneio de lobby fechado, nós escrevemos uma página na história. É completamente diferente, é emocionante. Nós temos a história de 40 squads, de 40 trios, na verdade, os melhores trios de criadores de conteúdo, de jogadores profissionais, de emergentes, né, aqueles jogadores que aspiram a serem profissionais, que vieram por qualificatórias, que jogaram o Camp da Just pelo mata-mata, pela peneira. E, cara, eu vou trazer um resumão pra vocês do que rolou nesse torneio que emocionou a nós todos. Eu vou fazer mais um react desse vídeo do que, propriamente dito, explicando o que aconteceu, ou, até porque a narração é minha, né, eu fui o narrador dessa edição. Então, eu vou deixar só a minha voz, vou acompanhar as jogadas, vou fazer alguns comentários e vou trazer pra vocês um resumão. Bom, a primeira safe fechou ali em Dan, a gente sabe que é uma safe bastante sacana por conta da impossibilidade de você escalar, né, através das pedras pros lugares mais altos. Então, o GPG, o famoso Getonin, né, o squad GPG, Tony e Monin, acabaram ficando ali por baixo, né, o caminhão tá muito forte nas safes finais, eles tinham dois caminhões e a gente acompanha aqui a jogada até o final. Esses meninos caíram em quarto lugar e os campeões foram surpreendentes. O GPG com dois caminhões, siga bem, caminhoneiro. Olha só o programa do domingo de manhã aí sendo feito por GPG e Tony. Tem dois vagabundinhos subindo por ali, já tomou a rasgada, o bandidinho. Trocou tiro e conseguiu levar o GPG para o lobby. Ainda tem Tony Boy, que é marcado. Tiroteio pra cima do Tony, ele não consegue se ressuscitar. Acaba finalizado o squad do Bença. Termina o jogo em oitava posição? Ainda não. O Tony Boy conseguiu se ressar, passou a placa por aqui e pega de novo o caminhão. É complicado essa rotação pro caminhão subindo o Dan. Justamente tenta o atropelamento. Conseguiu mais um abate no atropelamento. Agora é complicado subir essas pedras, que a gente sabe que o time de estagiários da Activision passa sabonete. Passa o detergente nas pedras, fica bastante escorregadias por ali. Tem a máscara o Tony Boy, mas vai precisar de fazer uma rotação mais longa. Se complica no finalzinho do jogo, o squad do Bença, que deveria ter rotacionado um pouco antes, fica no prejuízo. GPG assistindo o Tony Boy, Alice. Aí é complicado, né? Aí é complicadíssimo o Tony Boy. Vai caindo o refém do gás por aqui. Infelizmente, às vezes é falta de rotacionar antes, às vezes é. Chegou outro squad, precisa brigar, não tem o que fazer. Eles acabam ficando presos e tem que sair alguém vivo. Não vai todo mundo dar a mão. E aí os quatro últimos squads. 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 Infelizmente não deu tempo pro Tony Boy aí fazer uma rotação melhor. Três squads ainda restam. The Darkness, Anarquia e Maravilha estão dentro da disputa. Agora nós somos na tela do The Darkness. Porém é o Johnny Boy que tá jogando. No Johnny Boy e no Félix. A Bojack, Johnny Boy e Félix são parte da safe final. Eles que rotacionam com o caminhão, pegam o cover por aqui, mas precisam descer pela direita. Tem meliante por ali, tem bandidinho por ali. Adversários se escondem no túnel. Tem um posicionamento de terreno elevado bastante... Posicionamento muito forte. Quem vem por aqui é o Johnny Spray pra cima deles, consegue uma eliminação. E agora é três contra um, é três contra um. Vai atrás deles, vai atrás deles. Tem Spray e consegue a vitória. Johnny Boy, Félix e a Bojack levam a primeira queda na batalha de streamers. É isso aí, um trio impressionante, um trio que a gente não esperava. Realmente fizeram uma partida show de bola, tática, uma partida voltada à vitória. Não ruxaram desnecessariamente. Tem habilidade pra caramba. Johnny Boy e Félix e a Bojack levam a primeira queda. Limpando todo mundo e pegando um posicionamento de terreno elevado maravilhoso ali em Dan. Quem fica por baixo acaba tomando bala demais. A segunda queda é um pouco bizarra, fecha ali mais ao norte de Verdansk. Perto da floresta, perto também do corpo de bombeiro. E aí a gente tem uma festa de carrinho, né? A gente tinha nas imediações ali seis caminhões. E aí o final do jogo segue desta forma aqui. Perta em relação a isso. Não tem caminhão pra todo mundo perguntar, né? Será que neva? Será que tira? Será que bloqueia o caminhão? Eu acho que, cara, não tem pra todo mundo, mas quem pega se dá bem, cara. Tem na janela, uma Rose por ali. A Rose nerfada, a Rose que deveria brilhar no escuro, continua invisível. O HS de patins. O HS de patins é maravilhoso. O headshot de patins, hein? Olha o sprayzinho da Humset. Meu Deus do céu, um belo spray. Conseguiu a derrubada. E aí o Kiko CS sai com o seu caminhão, deixa as meninas pra trás e diz eu vou rotacionar. Deixa que eu ganho. Tem máscara por aqui, ele faz uma rotação bastante longa, tenta antecipar a vida do gás, vai estacionar o seu caminhão e vai esperar os outros meliantezinhos, quatro esquadrões. Opa, caminhão atrás? Kiko na sua tela. Caminhão atrás tá exposto. Tá com a retaguarda aberta, o Kiko. Tem um carrinho por ali, tem caminhão, tem carro. Ah, as coisas que eu falo. O veículo que merece mais um caminhão vai tomar uma fechada. O Kiko não rotaciona ainda pelo gás. Procura mais um meliante, três esquadrões, três vivos. É um contra um contra um. É Pedro e Vino nos dois caminhões e tem um escondidinho no carro. Tomou uma eslipada do Kiko, não foi suficiente. Achei usado. Passaram o colete, mas não tem placas. Só tem veículos por aqui. Vai um... Atropelado de lado! Atropelado de lado! Atropelado de lado, RZ! Atropelado de lado, RZ! Ainda tá um contra um aqui. Que absurdo, Activision! Desabilitando o caminhão, tem spray pra cima da árvore. É o último remanescente. Vem, troca, tomou de volta o RZ, eliminado pelo Guilek Games. Vitória do esporte do Guilek! Guilek Games, então, leva a segunda queda. O Kiko CS acabou atropelado de lado. Bateu na fã. Foi aquele cara, né? Chega, bate na lataria do carro, assim, lateralmente. Ó, morri! Mecânica do jogo. A gente sabe que as rodas têm um hitbox lateral, né? Então é perigoso, realmente, você se aproximar do carro do adversário. Tentou fazer ali uma aproximação bastante ousada. O Kiko CS acabou eliminado pelo RZ. Show de bola essa queda. Vitória do Guilek e o seu esquadrão. Na terceira queda tivemos uma ação maravilhosa aqui do esquadrão da Bad Polly por dentro do túnel. E depois prosseguindo pra, novamente, uma safe igualzinha à primeira safe. Igualzinha à primeira safe. E o posicionamento de terreno elevado, mais uma vez se provando, extremamente importante. Opa! Vamos ver aqui, ó. Opa, opa! Guilek rotacionando, vai dar de frente com a Bad Polly. Guilek Games, passa com o caminhão. Sabe do posicionamento das meninas. Mas tem que brigar. Fechou por aqui. Puxa a sua handset. Tomou-lhe de volta! Eu tenho um céu, eu tenho um céu, eu tenho um céu. Que balita, Bad Polly, meu Deus do céu. Como é a fiada. Nessa SPR, Bad Polly, você é maravilhosa. Que bala pra cima do Guilek puxando no aberto. Puxando no aberto, tentando encurtar a distância, está de sniper, mas também uma Cicobe dupla. Pode ser o momento? Será que tem granada de fumaça? Encurta a Bad Polly, é valente. Busca o pezinho do meliante que está por ali. Tiro na bota, deu colete. É agora o momento, a Bad Polly, escreve a sua história. Brilhe a garota. Explode o caminhão, já não tem mais o cover. A galera aí do Guilek Games que tem que recuar. A Bad Polly ainda pega um pixel por aqui, deu a cabecinha ao Guilek ali, acaba arriscando a sua posição. A Bad Polly faz o pessoal correr. A Bad Polly põe todo mundo pra recuar. Opa, terceiro squad atirando nele. Por cima. Depois dessa troca de tiros aí, lá por cima sobraram o squad do Nino, Ninex, Deft e Ritin. E também a galera do Johnny Boy, com o mesmo posicionamento da primeira safe. Um posicionamento extremamente poderoso, que a gente já acompanhou. Repórteres aqui de campo estão falando que o último é o Nano. E aí, ficaram três contra dois contra as meninas. É o Nano, Slash e Garcia ali por cima. É o Nine, é o Nine. É o Nine, não é o Nano, é o Nino. A verdade é que é o Nino. O Ghost Magnet está por ali, o posicionamento é favorável. A Pantera FS já toma umas balas, transição. E não é, o Johnny Boy. É o Johnny Boy, os repórteres de campo não sabem de nada, estão dando informação errada. Rasgada por ali a Panterinha, só falta a Bad Boy. Também o último que o Johnny Boy, com duas vitórias até o momento. Brilha também, menino, brilha demais. Descreve. Johnny Boy com mais uma vitória. Três quedas, duas vitórias do squad do Johnny Boy. Essa safe fechando no mesmo lugar, no mesmo posicionamento. Taticamente perfeito. Duas vitórias para o Johnny Boy, a Bojack e também o Félix. A quarta safe culminou aqui numa exibição de gala do Esquadrão Sem Coleira, que vinha sofrendo bastante hate, né? Desde que o Tony e o Snarf se separaram do Nino, a galera tem caído de boca. Não só em cima do Nino, mas principalmente em cima do Dedé e do Ritim, que fizeram uma bela partida e terminaram aqui perto do Bombeiro, nas imediações do estádio. Temos sete vivos. Spray se esconde atrás do caminhão. Seu squad faz um cover muito bem feito por aqui. O gás se move, se move junto, sem coleira. Spray para cima do Reaper Gameplay. Consegue mais um abate, mais uma derrubada por aqui. Dez kills do Nino. Está brilhando sem coleiras por enquanto. O Dedé acaba eliminado. São quatro ainda, dois contra dois, dois contra um. É o sem coleira. Na safe final, buscando uma primeira vitória, dois contra um. Dois contra um, já identificaram. Vão no Bombeiro, viram o Meliante, está na portinha. Acompanha em Nainete, nessa ruchada. É o Johnny. Ali se falou que é o Johnny. O esprego lá cima dele e o Ritim. Vitória! Vitória sem coleira! Nino, Dedé e o Ritim. Nino, Dedé e o Ritim. E muitas kills para a conta. Maravilhoso! E quem estava em segundo ali, quem estava dentro do Bombeiro, era o Johnny Boy. Era o Johnny Boy. Então já seriam duas vitórias e um segundo lugar. Depois o Nino comemora aqui, coloca a cuequinha dele para jogo. Abriu a câmera lá com os meninos. Cuequinha, samba, canção. É bom criar o bicho solto, né? Olha só que beleza. Caramba, o squad fez 16. 30 pontos com mais 16 kills. Muito bom, velho. É maravilhoso o Nino nessa comemoração. Vamos! Let's go! Let's go! Então, quatro quedas até o momento. Quinta partida, igualmente emocionante. Fechou aqui nas imediações da manutenção, né? Onde tem os galpões ali no aeroporto. E aí sobraram GPG, Nano, Slash... Na verdade, o Slash tinha caído da partida. O Nano e o Garcia jogaram sozinhos essas fases finais. E aí a gente acompanha a partir de agora. A refinaria identifica um humeliantezinho. Vem spray para cima deles. Ainda tem um caminhoneiro. Tem bala trocada de volta. GPG passa. Os coletes, o Tony Boy toma na esquerda e acaba rastejando. Faz os seus abdominais rodando o self-hash. Tem rush para cima da moita. Está ali pelo lado da refinaria. Em cima do muro. Tomou uma rasgada. O GPG tomou de volta. Acaba punindo. Era o Nano por ali. O Nano é bravo. Desce em quarto lugar o GPG. Mas a quantidade de kills foi bastante satisfatória. O Nano conseguiu eliminar os três. O Nano conseguiu eliminar os três. Tem oito abates por aqui. São os três últimos squads. O Garcia e o Nano estão sozinhos. O Slash acabou desconectado da partida. São três, cinco jogadores no total. São eles dois contra três. Vem o spray por aqui. Consegue derrubar o Zé Moitinha por ali. Dois contra dois. Dois contra dois. Momentos finais. Nano na sua tela. Passa pela direita. Vem atrás da moita. Tomou o Drake por ali. E somente o spray no aberto. É ele! É ele! É ele! Vitória do Nano. O Garcia e Slash por aqui. Vitória, Alice Gobi. O que jogou o Nano, meu Deus do céu? Tem que respeitar por bem ou por mal. Caramba! Eu tô chocada. Essas últimas duas kills aí foram surreais. Onze kills, mano. Onze kills. Colocou a mão na... Colocou o dedo na cara. Com um a menos, né? E mandando pra o respeito, ó. Mandando o respeito, colocou o dedo, apontou e falou respeita, hein? É o recado aí, hein? Ó o recado. Galera começou, ó o recado. Tensíssimo. E no começo da última queda, nós tivemos... Cara, isso aqui foi maravilhoso. Aí nós tivemos um espetáculo à parte, né? SMzinho e Dilera fazendo UFC. Eles já tinham feito numa queda. O UFC do Warzone, eles descem no bombeiro perto do military e jogam somente de soquinho. Até um esquadrão empurrou lá. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é incrível, tá? O Dilera caiu um pouco longe. Então ele teve que rotacionar com o quadriciclo. Demorou a chegar. Enquanto isso, seus dois parceiros estavam tomando o soco lá da galera do SMzinho. E a gente acompanha a partir de agora. Vou até tirar minha câmera aqui, porque eu tô tampando o Dilas, hein? Tô tampando o Dilera. Eu quero que vocês vejam a reação dele. Porque é uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu nesse torneio. Os paraquedistas vindo da military. Tá todo mundo ali. Aconteceu. Somente o Dilera que não caiu por ali. Pode ser perigoso para o seu esquadro. Fazem a rotação, evitam a briga por enquanto. Querem se reagrupar com o Dilas. Pega o seu quadrúpede. Agora a gente aproxima. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. O Vesgoboy tá quase morto. Chega o Dilera, chega atrasado. O Vesgoboy já foi derrubado no soco pelo corno azul. Vem, olha só. Pega as ambas. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pega o SMzinho, consegue. Olha a derrubada. É a derrubada pra cima do gol. O Vesgoboy justamente que caiu por aqui. O UFC no soco. O Dilera tá atrasado. O Dilera tá vindo. O Dilera chegou atrasado. É o Fábio que tá marcando ele. Consegue derrubar o Fábio no soco. Dilera cai também. Vai puxando o Gulag. Já vai puxando o Gulag. O SMzinho finaliza. Conseguiram levar. Conseguiram levar. Faça a placa de colete. Ganha um tempo. É o Dilera. Pega o Dilas. Pega o Dilas. Pega o Dilas. Pega o Dilas. Faz o slide cancel. Consegue sair dali por enquanto. Tá puxando. Vai dar linsando linha na pipa. Três contra um. O Dilera ignora. O Dilera dibra. O Dilera caiu no fake do Ronaldinho Gaúcho. Caiu no fake da Beia Cega. Caiu no Globo Globo e no Bebedouro. Estão encurtando do Dilera. Corre, Dilera. Respeita o deficiente. Tá dando o Dilera. Agora sim. Vem na mão. Agora sim, vai pra cima do ACMzinho. Derrubado, Dilera. Vai de gulag. Derrubado, Dilera. Vai de gulag. A pai perde o UFC do Orzoni. Comeu, né? ACMzinho. A cabeça pique do Orzoni. Filho da puta. Horrível. Seu zumbilidade. Alice. Não vale. Habilidade azul. Alice quebrou. Alice tá rindo. Não dá. E aí tem aquela mensagem de amor no WhatsApp, né? Aquela mensagem da amizade, aquela receita de mensagens. A gente cobrando no WhatsApp. Aquela mensagem carinhosa. Como, caralho! Seu homem tá no cu, caralho! Beleza. Aquela mensagem supimpa. Cortaram o Dilera. Censuraram. Alô, Activision. Alô, Activision. Me ajuda aqui. Por quê? Eu tô estudando, ajuda. Ai, obrigada. Deixa o Dilera. Obrigada. Ai, meu Deus. Que grande. Obviamente, a transmissão não vai deixar o cara xingando pra caralho. Não vai deixar o cara xingando pra caralho. Mas que é divertido, é. Última safe, sexta queda. Vale lembrar que três quedas eram selecionadas dentre essas seis pra que os pontos fossem contados, né? As três melhores quedas contam. E o Johnny Boy teve uma sacada muito legal aqui. A gente sabe o tanto que os caminhões são fortes na safe final. Ele achou uma pila no chão e ele começou a jogar mísseis nos caminhões. Tinha uma caixa de munição por ali, recarregando até os sete rockets, né? Permitidos. E aí ele arrebentou com essa pila daqui. Ele arrebentou com essa pila, utilizando o lança-mísseis pra distribuir, não. Pra destruir todos os caminhões que estavam por ali. A gente acompanha a partir de agora a play do Johnny Boy. Que loucura, hein? Ele tá insano. Ele precisa tomar cuidado com a esquerda dele, porque tem alguém na ultramontanha, logo à frente, que está mirando nele. Eles têm a localização deles, têm a informação e eles precisam tomar cuidado. Conseguiram mais um abate. Conseguiram mais um abate. É o bandidinho que estava por ali. Tem uma rajada bem em direção a ele. Rotacionam pela esquerda. Procuram ainda outros squads contra quem possam trocar. Tem caixas por ali, tem uma pedrinha. Caminhão. É caminhão demais, hein? Alô! É a oferta de caminhão. Se você quer comprar um caminhão novo, um caminhão usado, venha para a oficina. Sima! A oficina do Simas. É, nós temos aqui a revenda do Simas com vários caminhões. Olha a bazuca. Eles deixaram uma bazuca ali, uma fila para trazer justamente o counter para esses caminhões. O Johnny Boy é bravíssimo. Olha a estratégia dos meninos. Olha a estratégia do menino. Calterando a estratégia da oficina do Simas, hein? Trazendo uma fila, um lança-mísseis para a justa... Nossa, essa aí se pegasse. Meu amigo, meu amigo tirou um colete por aqui. A SPR do Johnny Boy cantando, cantando alta, fazendo vítimas por aqui. Seis squads ainda restantes. Toma uma bala o seu colega Abondiá, que vem sendo trazido de volta. Fazendo seus abdominais por aqui. Puxando seus self-hairs. Alice, quatro de volta. Quem é que leva essa? Será que dá ao Johnny Boy mais uma vez? Olha, eu não quero falar porque eu não quero zicar, porque a minha boquinha de caster é complicadíssima. Mas olha, será que... Mais um míssel. Veículo destruído por aqui, Johnny Boy. Três squads, quatro vivos. São eles contra um contra um. São eles contra um contra um. Johnny Boy com a estratégia impressionante de trazer o lança-mísseis para a safe final para lidar justamente com esses caminhões. Conseguiu debar dois caminhões por aqui. Esse pessoal da esquerda continua aí. Eles continuam aflitíssimos. Eles têm a informação de que eles estão aí em cima. Ou eles rotacionam ali pela esquerda e sobem por cima. Tem munição. Pegou a smoke, traga a fumaça para um lado, faz a rotação pelo outro, vem o spray e acaba rasgado no aberto. Quem está por ali? A galera do Bença, quem é? É o Monim. O último na pelota é o Monim. É a galera do Nano. O Monim está vivo. Agora tem um contra um. É o Félix versus Monim. Félix versus Monim. Você vai com ele. Já identifica o posicionamento do Monim. Você vem com o Félix. Pega o terreno elevado. Já vem rasgando. Toma bala o Monim. Acaba dando aquela ensabuada. Acaba rasgado. E a vitória é do Félix. Três vitórias para o squad do Johnny Boy. Três vitórias para o squad do Johnny Boy. Que se emociona, chora de felicidade e não acredita. Três a seis vitórias. Chora, Johnny. Chora que você merece. Ah, merece demais. Três de seis. Como jogaram os meninos. Johnny, Félix e Abodec. Impressionantes. E aí é desnecessário usar as palavras para falar da emoção do jogador. Fui na live dele aqui. Peguei o voz dele com o microfone dele para a gente escutar. Realmente a reação. E é muito emocionante. E que o Johnny Boy consegue transmitir para a gente muito melhor do que o Ogro. Onde é que o Johnny Boy ganhou? Caralho. Caralho. Ah, eu vou chorar, velho. Não tem como, mano. Ganhou, rapaziada. Três win, rapaziada. 3.26 Parabéns, rapaziada Parabéns, mano, João Valeu, valeu, rapaziada Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu 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 Valeu, valeu Valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Cara, deve ser impressionante Você vencer um lobby desses Com 40 dos melhores trios do Brasil E ser parabenizado no final Por todos eles Muito legal Muito legal Valeu, valeu Valeu, valeu 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 Caralho Tá uma barra de medo Caralho 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 Valeu 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 Caralho Caralho Eu esqueci de enfrentar Eu esqueci de enfrentar as kills, cara Caralho 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 Mas ganhou, mano Mas ganhou, rapaziada Caralho Não acredito, mano Calma, não ganhou a ficha Não, não, calma, calma Caralho Eu tô caindo nosso lag Não, não ganhou a ficha Não, não ganhou a ficha 10 mil conto aí Pra cada pena Caralho Aí ele desaba Caralho Conheu, ganha essa porra Difícil de acreditar, né? Porque tava de pila em sniper, Johnny Ele chegou no chão Eu peguei do chão, cara Foi muito boa a sacada dele Foi muito boa a sacada dele De pegar no chão Muito boa Não, não ganhou a pena Não ganhou, mano Esse foi o maior campeonato O maior campeonato O maior campeonato Espero que vocês tenham gostado Da recapitulação Coloca aí nos comentários O que vocês acharam Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra jog Como o Ogro Conteúdo exclusivo No Instagram e no TikTok Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente